A obra do Riacho não vai parar não, né? O Riacho do Machado não vai canalizar e revitalizar essa área. Então eu posso ficar sossegado que o Riacho do Machado vai continuar. Revitalizar. É obra das outras enchentes. É nóis. Obrigado. Bruta o Amado. E o Riacho do Riacho. E o Riacho. Todos marchados. A obra parou. Não, não. Vamos recomeçar. Vãoلos a reinforcedas. Seيفão. Se aims. Vãoلos a arguments. E o Riacho. E o Riacho. A obra parou de novo, mano. Vamos retomar. 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 Vem. Qual é a famosa pergunta? A pergunta é? Oi, Reacho! Reacho Machado. Reacho Machado. Responda a diretora. O Reacho Machado, estamos batalhando já faz tempo. Melhorou bastante, melhorou o Reacho Machado. Mas a obra parou. Temos que retomar. Vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar. Vamos retomar as obras. Sei de mandar de escritor. 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 E retomar, mas é você. A CIDADE NO BRASIL